e já não chamou chaco chaco tá tô gravando salve salva família a galera aqui tá numa zoação falando que aquele moleque ali vai crescer aquele moleque de neve vamos ver olha aí ó o comentário vai 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 já falei vai já falei vai 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 meu deus do céu cara como é que vocês viram essa porra meu salve salve família vocês curtiram isso família meu deus do céu não é que são muito lombrado mesmo aí muita hora mas é isso aí valeu pessoal até a próxima ok